Música 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 E agora Vem ele Ele E bateu Também 71 anos No torne azul Da equipe Tiago Bezerra Vem aí Alcende Emissi Japinha Vem Música 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 A pele é puder delíase de Deus que a gente tá indo Mas você só me deixa de beber no meu tempo irá assistir Se você pensa em galera, não é nem caca Eu sempre inventava você, sempre me lembro Mas você foi só eu, quando está no meu sonho É isso que eu quero falar pra você, eu sou o meu Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.